A Rádio Onda Sul neste ano de 2014 completou seus 20 anos e quem ganha o presente é você. O maior evento esportivo do mundo será disputado este ano no Brasil. E a Rádio Onda Sul não poderia deixar de presentear o ouvinte com um super televisor 32 polegadas e um aparelho digital para você assistir como melhor definição os jogos da seleção. A promoção Copa do Mundo 2014 dá ótimos prêmios para você. E quem está aqui com a gente hoje para dar maiores detalhes dessa promoção é a Júlia. Júlia, conta para a gente os detalhes dessa promoção. Bom, Vanessa, essa promoção a gente está sorteando uma TV e uma antena da Oi digital para a Copa, para os torcedores poderem assistir a Copa. Júlia, o pessoal está participando muito, como que está? Está muito bom de participação, Vanessa, a gente está bem feliz. Júlia, que dia e horário vai ser realizado o sorteio? Será realizado no dia 12, no horário do Papo Legal, do meio-dia às 2 da tarde. Como fazer para estar participando dessa promoção? O ouvinte pode ligar no 3561101010 ou também no ondasul.com.br. Este ano, coincidentemente, a abertura da Copa será no mesmo dia dos namorados. E a Rádio Onda Sul presenteia você duas vezes, com excelentes promoções. Exatamente, Vanessa. Há algum tempo atrás a gente teve a promoção do mês do tablet da rádio, também teve o mês do skate e acabou sexta-feira o do violão no especial universitário, que também teve bastante participação. Júlia, para o dia dos namorados também, que coincidentemente vai acontecer junto com a abertura da Copa, teve também alguma promoção? Teve sim, Vanessa. A gente fez uma promoção do dia dos namorados, que está sorteando um kit com toalha, caneca, essas coisas. Você não pode perder essa oportunidade de estar participando dessa promoção, ligando ou acessando o site da rádio. Não pode perder a oportunidade de participar, porque são prêmios muito bons. E quem quer participar, liga no 3561101010 ou entra no ondasul.com.br. Muitos prêmios serão sorteados pela Rádio Onda Sul até o final do ano. Continue participando pelo site www.ondasul.com.br ou pelo telefone 3561 1010.